Bora, velho, vamos trabalhar. Pô, boa noite. Tá começando. Já tá gravando. Mais um moço na cozinha. Os moços da cozinha. Você já tá gravando? Já. Eu tô acertando o chute aqui, velho. Tchau. Pra fazer o flip. Entendi. Tá quase. Galego na cozinha. Vé, time, faz um favorzão aí. Dão, dão. Me dá um copo de suco. Não, me dá um copo de refrigerante mesmo, que eu quero botar pra fuder. Foda-se a dieta. Nem há. Tem. Dessa marca aí, alguém não chama a gente pra trabalhar. Não mostra, não, vocês desgraçados. Tô cansado. Viu? Implorar pra esse satanás aqui. Chamar a gente pra trabalhar lá. Tá vendo que eu tomo essa desgraça se eles nem me pagarem. Vamos ler aí hoje a mensagem do dia do Sechonuê aí. Dota uma mensagem de Deus pra ver se a gente melhora a nossa vida. Ei, diabo. Ele botou lá na cara da boca. Todos os seres possuem vida de Deus. Reverenci. É exonilista. Cada ser como sendo vida de Deus. Pois todos os seres animados e inanimados. São unos em Deus. Amém. Sechonuê Brasil. Com essa mensagem, a gente começa esse programa. Além da cozinha especial de programa número 50. Se a gente quisesse mesmo toda semana certinho, não dá nem um ano. De todos os galera na cozinha, é meu homem. É meu homem. Gente, é meu visional. Quer dizer, então, tem três anos de gravação. Pessoal, tem 17, 18, 19, 24 anos. Maior, 20 não teve. É, 20 não teve. Não teve nenhum, galera. Tem só no final. Ou seja, gravado mesmo, só foi um ano e pouquinho. De galera na cozinha. Chama aí a Ivete Pix aí pra participar aí. Dá boa noite aí. E ele tem que participar, porque ele tem que comer. Pula aí não, que tu não aguenta não, diabo. Ele vai planar, velho. Na frente da gama. É, e deixa ele aí. É o quê? Artista, nasceu pronto. Quando a gente falou autista, ele é mais amigual. O grande meu gato é autista. Qual duro? Ragnum. Ragnum é autista. Te conselho. Vete lá, que o mundo às vezes tá pegando e foa as cachorras. Tudo acontecendo daqui pra lá, né? Que ele tá vindo? Hoje a gente vai fazer receita de... É receita. Tapioca. E ele vai fazer tipo de riante. Você é profissional. Eu moro no bar do Bejú. Eu sei, é por isso que eu deixei essa no dia 50. Oi, eu recebi aqui. Cuidado. Não há nem de pegar a gente churra. Sim, ó. Todo. Ele ia achar essa trilha de agarrão. A gente sabe. Pô, gente. O que é isso? O que foi, meu filho? Hein? Deixa eu ver o zoinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tu era meio assim, ó. Desde antigamente. Seco. Igual a ele. E não comia igual a ele. Mas daqui um dia tu vai ficar forte. Com fé em Deus e com a força do povo que paga o nosso salário no abólico. Gente, eu vou pedir até mais dinheiro pra esse rapazinho. Será que o meu carregador quebrou? Por quê? Porque não tava carregando. Eu vou ficar triste. Desligou? Celular? Da câmera. Meditar a câmera? Galera, mais um... Se eu fosse fazer uma revelação, eu acho que o povo não sabe. Não pode. Eu fiquei, quer dizer, nós ficamos um ano sem comer direito. Por causa dessa coisa. Foi mesmo. Sabe o que a gente comia? O laxo disso. Sabe o freijão? De manhã, de tarde, às vezes de noite. Bons momentos. Vai, Pivete. Já dei a receita. Tu sabe fazer. Cadê as coisas? Dentro da geladeira. Tudo. Queijo, presunto. Se quiser botar um tomate, uma coisa, tem. Essa é a mini para cortes suaves. Essa daqui já é para cortes mais brutos. O que é um corte bruto? Cortar uma madeira. Uma madeira? É. É uma árvore. Oh, que graça. É uma árvore. Tá, eu tô entendendo. Essa daqui já é uma corte mais sutis. Eu vou me achar. Essa é uma sutis? Essa é uma ficha. É um fucho de alguém. Deve ser. Ah, eu não queria. Vai. Tem que seguir mais. Muito. Vem, agora. Só mais cinco. Para final. Do cinco. Da parte de quem? Do surf. Só mais sete para final. Os três primeiros. Sete final. Não sei se é cinco, se é seis, se é sete ou se é oito. Hum. Eu não sei. Aí três é Brasileiro. Três primeiros. Manda um abraço para eles. Medina, Ítalo e Filipe juntos. Meu irmãos. Um abraço. Hoje tu já volta assim no peneirar não é? Não, eu tô aqui não vai peneirar. Tu pega com essa colher toda de arranhar a panela. Essa é a técnica, entendeu? Porque substitui a peneiração. Qual é a técnica? Aí tá passando. É sério. A técnica da desgraça. Como tirando o print, é... Passando, passando, tá para baixo. Pular com o triângulo, ó. Quadrado, quadrado, passinho, para baixo, do lado. Essa daqui flocou, viu, gente? Ufa, tu tá, não sabe o que é flocou, ó. É que tá por dentro de gilhas gays. É gilhas gays. Por isso que o povo fala que a gente é casal. É mesmo. Ai, eu disse que ele, parabéns. Agora esse comentário vale a pena ler, ó, que a menina falou assim, ó. A imagem tá mais limpa do que meu nome. É para isso que a gente paga o PixPay. Tá igual a mim. Teu nome? É um pílhaço. Pede chegar aqui, essa pergunta é boa. Galeno, você é o criador do Galeno Lanches de Bom Jesus do Piauí? Porra, nunca nem fui no Piauí. Mas se tu quiser, eu sou. Se tudo der errado, a gente faz uma pré-pioca. Tem ovo? Tem. Pronto. Ai, só tem pergunta ruim nesse vídeo. É mesmo. Não é possível que me... Eu já sei uma pergunta. Qual é a faculdade do Galeno? Cadê a farda? Um, Pivete. Essa pergunta valeu a pena. Cadê a farda? Cadê a farda? É mesmo. Tem um comentário muito bom aqui. Que é, meu Deus, Galeno quase acabou a cebola tirando tudo como se fosse a casa. E depois disso. Porra, estou para abrir a maionese que vinha com arroz. Mas é, aquela não tinha arrozca não. É, eu também não sei se tinha não. Tinha não, não tinha não. Mas que, se tiver que foi maravilhoso, eu adorei. O... Feito. Tá ruim. A goma. Perdeu a liga. Faz que é a pioca, meu irmão. Estou com fome. Eu também. Outra receita. Um cheiro de porão. Cheiro de poeira. Cheiro de meu avô. Ó. O diabo! Que desgraça! Cheiro de água. Depois que o Galeno virou pai, a rotina de surto diminuiu. Amo vocês. Mas já virei pai morando em pião. É por isso que eu achei essa pergunta maravilhosa. E a resposta não tem nada a ver com a pergunta. Você é pai ou não, não interfere no surto. Mas se eu tivesse em Deus... Tava tu e o menino lá. Meu Deus, a gente já vai acontecer várias vezes. Amém, amém. Já vi fantasma ou sentiu algo estranho perto de ti. Várias vezes. Véi que teve uma vez que eu tava vendo uma pessoa. Tipo assim, mas aí ele tava aqui. Eu vi ela tipo, assim, atrás. Assim, eu aqui. Várias vezes. Várias vezes. Mas aí eu tava aqui no orbe, falei, é isso mesmo. Arrastou um morro. A gente mora no apartamento, rapaz. Tem 30 casas aqui. E alguém, ah, eu tô morro. Fala de coisa. Esse negócio de fantasma. Você já brincaram? Já tinha alguém que tinha comigo. Você já brincaram da Grupo Passos? Eu não, pai. Ah, isso era um mito satã. Eu só perguntei uma besteira. Nessas brincadeiras de que eu faço. Eu vou namorar com não sei quem. Eu vou ficar rico. Pensa se esse fantasma vai saber uma cor de minha vida. Quer dizer, o cara tá se fudendo no inferno. Vai ficar querendo saber de fofoca. O meu a fazer. Ah, não. Vamos mudar de afim. Porque depois faço a cor de mentira. Vamos pra próxima pergunta. E vocês já terminaram a faculdade. Ai, graças a Deus que não. Não, eu tô na faixa azul. Deus é mais. Se Deus quiser ele me ajudar, eu nunca mais termino. Ai, que tomada. Mentira, hein. Quem quiser que faça, que goste, é massa. Mas eu não curto. Gente, hoje a gente tá de muito mau humor. Mentira, hein. Só tá exaltado. Descobri agora que dá pra ser lembro. Já me juntei. Galento, qual a melhor parte de ser pai? É tudo sem pai. Tudo. Todas as partes. Então tá bom. Eu queria ser mais pai. E tiveram uma hora comigo. Sim, mais perto. É, eu queria dar com todos os dias. Entendi. A menina aqui mandou. Como foi por dois se separar e cada um ir morar pra um canto? O que foi de boa, não foi não? Foi. O negócio foi que a gente se separou em 2019. Foi cada um morar pra um canto. Aí. E dois meses que tu fez um filho? Vete, dois meses que tu ficou sabendo que eu fui... Eu fiquei sabendo que me ganha. Não existe nunca mais. Vinte e nove de junho. Dez dias depois do meu aniversário. Um presentão. É um presentão. É um presentaço. O maior de todos que a gente pode ter é esse ali. Pergunta aqui. Rauk, você sente falta de alguma coisa de São Paulo? Eu não. Foi Rauk. Eu sempre estou respondendo a minha prática. A pergunta é se eu produzo. Eu sinto falta de pessoas. Mas de coisas, não. Cadê o vídeo mostrando as corpos de vocês? E o fez? Olaçou. Aí, comece aí. Comece a ver. Comece a ver. Qual foi o vídeo que você... Ele escreveu errado. Qual foi o vídeo que mais vocês gostou de gravar até hoje? Vete, comece a fazer. Vete, eu gostei com seu limita. Bom vídeo. Eu só não gostei muito de gravar porque ele mora muito longe. Foi muito rolê. Eu me lembro, assim, que eu gostei mesmo. Que boa, cara. Foi tipo uma realização, né? O de Ítalo. O de Ítalo. O que eu mais gostei de gravar, Ipiaú Terra de Santos. Dois. É, Ipiaú Terra de Santos. O do Aniversário é bom também. Um subiu na construção e o outro subiu na laje do Ipiaú Terra de Santos. Aquele é bom. Vete, aquele da minha. Representa muito aquele. Inclusive, eu tenho a restrição de cinco. A qualquer momento, sairá. Sairá sim, né? Será gravado aí. Esse ano, sabe? Ou esse é quem? Quais as perguntas que tu faz, ó? E eu faço pra quem? Pra mim. Toda hora. Beija, casomada. Aí tem as opções. Tu tem que escolher. Tu tem que botar cada pessoa dessa. Uma dessas opções. Entendeu? Depende, que eu faço. Tu faz, Jô. Se tu quer ser quem? Ah, não é de bruma. É igual a isso aqui. Tem as três opções. Beijar, casar e matar. Gil do Vigor, Lula e Tio Lala. Eu sei nem que é Gil do Vigor. O do Big Brother. O Tio Lala, eu beijo. Aí sobrou casar e matar. Um dos dois vai ter que matar. Ou Lula ou Gil do Vigor. Porra, eu posso me matar e botar o Gil do Vigor? Não. Mas, velho, tinha que ser um casal de fuder Gil com o Lula, né? Eu ia votar em Lula pra ser presidente. Se ele casasse com o Gil. E se ele não casasse, eu voto também. Gente, eu voto também. Até se ele morrer e botar o nome dele lá pra roubar, eu vou me ver. Ah, mata Gil. O Gil vai entender. O Gil vai entender. Ele sabe que é feminino no Brasil. Ah, tá. Gil vai morrer como nosso herói, hein? Vai sair daí. Vai entrar na história. É mesmo? Eu beijo o Tio Lala. Eu beijo meu estilo. Beijo de o Tio Lala. Eu beijo de o Tio Lala. Caramba, meu Deus. Canceriano. Tu queria ser Jacão. É Jacão, não tem? Jacão. Jacão. Que é o nome do cara aí, tá? Fogaça. Ou Fogaça. Tu queria ser que? Vixe, meu Deus. Sabe o que é pior? Eu acho que Jacão é possominho e eu não tenho certeza do que Fogaça é. Aí eu tenho medo. Jacão. Ele quer ir lá no Brasil. Não. Por isso que ele quer estudar de um Brasil. Se ele não é daqui. Se tu é, eu sou outro. Então eu sou Fogaça. Pronto, eu sou Jacão. Tô outro. Pode fazer? Pode. Tu queria ser Gil do Ruaiz ou Lopeu do Varejão? Se ele é metade. Eu posso cessar a panela aqui? A panela é profissional aí, né? Duas coisas. Lembrei aqui. Uma que eu vi na pergunta perguntando que faixa rodou fora no início. Azul. Faixa azul. Lembrei que o cara é de Ibirapitanga. O dalegado. Não. O nome do cara é Jacão. Ele que era o responsável de matar todo mundo. Do Brasil. É que era lá da facção. Se era uma facção contra a outra. Ele que organizava para matar os caras. Ele já tinha mais de 500 mil suicídios nas costas. Aí quando prendeu, quando não sei o que, comecei o nome. E aí? Bigola Tchai. Quantos anos? 250. Você é de onde? Ibirapitanga. Ele é do céu. Ele já é do céu. Ô meu Deus do céu. Pera aí. Tu tá falando. É do presente. Que presente? Eu tô achando que ele tá contando uma história antiga. Não, eu assisti esse vídeo ontem. Pelo de boa. Acabou. Até o próximo. Galeno na cozinha com mais Galeno na cozinha. É isso. Tchau. E hoje o meu apelo, vai pro público, tá pra ele? Porque a situação daquele rapaz se encontra assim, decadente. É uma forma decadente. De vida. Faz um rapaz. É o que sem os poderes. Ele é só um rapaz. Um rapaz veio aí. É isso. E daí, sério. Poxa, eu pego isso aqui, pego nas costelas dele. Isso aqui ainda é mais grosso que as costelas. Só a capa do bate. Ele vai virar lindo. Vai. Com a ajuda de vocês. Pode mandar até 50 centavos. Coisa lindo. Até 50 centavos não dá não. A partir. A partir de 50. Não dá para de 11 centavos. Não dá para de 11 centavos. De 11 centavos, né? Mande um pix para o filho. Eu gosto também do pix dele, porque tem muita gente que manda chat direto. Eu acho que tomou assim. Essa semana agora foi 16 reais. Olha o todo. Olha o todo. Eu não tinha um real. De repente eu tinha 16. Eu nem quis olhar. Tipo assim, eu não tinha nada. Quando eu fiz o catáculo de 16 reais, eu falei, rapaz, eu estou cheio de dinheiro. Quem quiser conseguir aqui. Quando eu vi várias de 50 centavos. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês.